Às 13 horas e 11 minutos, vou proceder aqui a chamada nos termos regimentais. Vereadora Flávia Borja. Presente. Vereadora Macaé. Presente. Vereadora professora Marli. Presente. Vereador Rubão. Presente. Com a minha presença e sem nenhum suplente na sala, havendo foro regimental, às 13 horas e 12 minutos, dia 4 de novembro de 2021, em ambiente virtual, eu declaro a sexta reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo. Comunico aqui a aprovação da data da sétima reunião extraordinária, visto que não terá havido impugnação desta dos termos regimentais. Temos previsão de audiência pública, mas eu vou fazer inversão da pauta para que a gente possa superar os requerimentos. Começou? Tem alguém com áudio aí ligado que está dando um eco. Pessoal. Bom, parou. Primeiro, requerimento de discussão e votação, proposições da comissão. Requerimento 1567 de 2021, turno único, vinculado ao requerimento de comissão 1484. É uma alteração da lista de convidados da audiência pública. A finalidade do evento é debater sobre o Carnaval de 2022, vereador Léo Burguês. Requerimento em discussão. Requerimento em votação, como vota a vereadora Flávia Borja. De acordo. Como vota a vereadora Macaia Barissu. De acordo. Como vota a vereadora professora Marli. De acordo. Como vota o vereador Rubão. De acordo. Eu também, de acordo. Aprovado, então, o requerimento 1567. Segundo requerimento da pauta, e último, requerimento 1568 de 2021. É um requerimento vinculado ao requerimento de comissão 1550. É uma solicitação de alteração da lista de convidados da audiência pública. A finalidade do evento é discutir sobre o retorno do programa Escola Aberta no município de Belo Horizonte. E a solicitação de elaboração de nota técnica. Os autores, vereadora Macaia, Evaristo e o vereador Wesley. É, a alteração da lista é para incluir a secretária municipal de educação. Requerimento de instrução. Não havendo requerimento em votação, como vota a vereadora Flávia Borja. De acordo. Como vota a vereadora Macaia. De acordo. Como vota a vereadora professora Marli. De acordo. Como vota o vereador Rubão. De acordo. Eu também. De acordo. Aprovado então o requerimento 1568. Não havendo mais nada a ser tratado nessa parte da nossa pauta. Eu retorno para a audiência pública de hoje. Com a finalidade de discutir a importância dos temas de NUD e projeto de vida para o combate ao abandono e a evasão escolar. Além da melhoria da qualidade da educação no município de Belo Horizonte. Requerimento de minha autoria de número 1443. Vamos então aqui a nossa audiência. Vou pedir licença para fazer uma introdução ao assunto. Para que depois a gente possa ouvir os nossos comentários. Convidamos a secretária Ângela. Convidamos o representante da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Representada aqui pela Viviane Pedroso Domingues. Que é diretora do departamento de currículo e materiais da coordenadoria pedagógica da secretaria. Também convidamos o Cleiton Halley do Santos Nunes, secretário-executivo de Instituto Municipal de Educação de Terezina. E também convidamos o Roberto Campos, vice-presidente de expansão e relações institucionais. Eu vou sair com o Sena. Alguém tem a áudio no aberto? Marli, vou te mutar rapidinho. Só que você não falar alguma coisa aí sem querer. Bom, primeiro pessoal, queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. O objetivo dessa audiência é discutir sobre as duas metodologias que, se forem aplicadas na nossa rede municipal, podem ajudar Belo Horizonte a combater o abandono e a evasão escolar, o NUD e projeto de vida. A gente sabe que um dos principais problemas educacionais que vai ser agravado pela pandemia é o abandono e a evasão escolar e são jovens que estão deixando seus estudos porque foram trabalhar ou não vão voltar para as escolas porque se sentem atrasados demais em relação aos colegas ou porque não vão ter dinheiro para comprar um uniforme. Esse foi um exemplo vivido aqui no nosso próprio gabinete com uma jovem que a gente conheceu da rede pública municipal de Belo Horizonte. A prefeitura precisa trabalhar para que os nossos jovens não desistam dos estudos, ainda que eles tenham tantos desafios e que a pandemia ainda esteja acontecendo nas nossas vidas. E por essa razão que eu apresentei um projeto de lei na Câmara Municipal que cria a política de combate ao abandono e a evasão escolar para estabelecer essas diretrizes e para estabelecer diretrizes para que a prefeitura consiga atrair os jovens para a escola e evitar que eles desistam dos estudos. Esse projeto apresenta como diretriz essas duas metodologias que são o foco da nossa reunião de hoje e eu vou explicar brevemente o que cada uma delas significa. O NUD é um termo em inglês que pode ser traduzido como empurrão ou como incentivo que nos permite entender o processo de escolha das pessoas, identificando essas questões existentes e proporcionar algumas mudanças sutis na estrutura da tomada de decisão. Essas pequenas alterações podem levar a um comportamento decisório, psicossocial mais previsível e positivo, sem limitar a autonomia e a liberdade de escolha de cada um. A gente tem diversos exemplos bem-sucedidos do NUD aplicado em políticas públicas, vou dar alguns exemplos aqui, na própria América Latina e no Caribe, com mudanças de baixo custo e de alta eficiência, foi possível aumentar o número de denúncias de mulheres vítimas de violência e como que eles fizeram isso? Ao invés de batizar, por exemplo, em El Salvador, ao invés de batizar a central de atendimento às mulheres em situação de risco, com termos como apoio a vítimas ou auxílio às mulheres em situação de risco, o serviço foi chamado de linha amiga da mulher, que é um nome simples e que possui uma menor carga de preconceito e de estigma que fazia as mulheres terem uma maior predisposição a irem denunciar os casos. No Brasil, um bom exemplo, que a gente inclusive tem representantes aqui hoje, é o que acontece na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo com a startup Mova, acredito que é assim que pronuncia. A solução, ela consiste no envio de mensagens com conteúdos e atividades que buscam apoiar a tomada de decisão, seja ali no acompanhamento escolar dos filhos, com o Eduque Mais, ou para o planejamento das finanças pessoais a partir do Poupe Mais. E só como a primeira avaliação de impacto feita pela Universidade Estêmpo, eles já identificaram os resultados da utilização do aplicativo. Em São Paulo, existe um aumento da participação dos alunos em 15% e a redução da taxa de reprovação e de evasão escolar em 33%, que é algo extremamente representativo, com uma parceria que a gente vai poder saber um pouco melhor hoje na audiência. Por outro lado, o projeto de vida é uma metodologia sugerida como diretriz pelo projeto que eu apresentei, projeto de lei, para possibilitar ao aluno o processo de reflexão para planejar e alcançar seus objetivos presentes e futuros, é claro. Essa metodologia também proporciona aos estudantes um desenvolvimento dessa gestão do próprio tempo, de organização pessoal, de criação de metas, uma maior consciência sobre si, sobre o seu protagonismo, um melhor relacionamento com os outros, sabendo melhor das suas responsabilidades em relação ao coletivo. É importante também para o aluno que pode participar do projeto de vida, esse fortalecimento do senso de compromisso com a comunidade, ampliação do repertório de possibilidades para o futuro, ele pode escolher ao invés de ser escolhido pelas opções que sobraram para ele, considerando aí mercado de trabalho e vida acadêmica. E a gente também tem o desenvolvimento de uma capacidade para tomar decisão e para poder defender essas decisões com mais assertividade. Só numa outra pesquisa que a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo fez em 2019, com 160 mil estudantes, 87% deles desejam receber orientações e ajuda para descobrir as suas vocações, sonhos e para fazer escolhas de vida, o que é acompanhado por 94% dos professores que acham importante ter o projeto de vida na escola. E para finalizar, pessoal, como bolsista da Fundação Estudar, uma das principais organizações que investe em educação de jovens no Brasil e é a organização que mais envia jovens para estudar fora também do Brasil, eu aprendi um valor muito relevante que eu uso em quase todas as áreas da minha vida, que é o conhecimento aplicado. Esse valor diz respeito a essa prática de ter um embasamento sólido para as nossas decisões, aprendendo com o conhecimento que já está disponível e aplicando esses aprendizados nas situações que a gente vive, sempre buscando, claro, aprimorar e inovar. E a gente não precisa reinventar a roda, Belo Horizonte não precisa reinventar a roda, a gente precisa, na verdade, aprender com quem já fez e aplicar para a nossa realidade, inovando no que faz sentido para o contexto da nossa cidade. Essa audiência pública, ela segue uma lógica de conhecimento aplicado, foram convidados especialistas e gestores públicos que já executaram essas metodologias, que encontraram resultados positivos e que agora podem compartilhar conosco essas experiências para que a gente consiga combater o abandono e a evasão escolar em Belo Horizonte. Não adianta a gente seguir as mesmas práticas de sempre, que não foram suficientes para resolver o problema, especialmente porque o contexto agora é muito novo e a gente precisa tomar decisões baseadas em evidências, buscando as melhores referências e tendo a coragem de inovar nas políticas públicas que a gente precisa. E, nesse sentido, queria convidar o nosso primeiro convidado para que possa fazer as suas considerações, é o Roberto Campos, vice-presidente da Expansão e Relações Institucionais do Instituto Tarleton Sena. Só para dar uma pessoalização, o Instituto Tarleton Sena é uma das instituições de referência quando pensamos em aprimorar a qualidade da educação no Brasil. O Instituto é composto por um grupo renomado de pesquisadores que pensam a educação do país e como podemos adotar melhores metodologias para aprimorar a mesma. Em 2020, o Instituto lançou o livro Desenvolvimento da Criatividade e do Pensamento Crítico dos Estudantes, e eu gostaria muito de escutar o senhor Roberto Campos, como que o Instituto Tarleton Sena tem observado a aplicação dessas metodologias como forma de melhorar a retomada da educação nesse momento pós-pandemia. Você tem seus 15 minutos. Obrigada por aceitar o convite. Obrigado, vereadora Marcela. Vocês me ouvem bem? Sim, perfeitamente. Que bom. Ótimo. Boa tarde a todos. Primeiro aqui o meu agradecimento por convidar o Instituto Tarleton Sena a fazer parte desse debate e de fato fico muito feliz de fazer parte dessa audiência pública, vereadora Marcela, porque neste momento em especial nós estamos precisando de sólidas políticas públicas que tratem de abandono e evasão. Eu tenho comentado nas minhas conversas que antes do nosso jovem, do nosso menino e menina abandonarem a escola, a escola abandonou. O nosso processo educacional ao longo do tempo, ele de alguma maneira, ele foi perdendo a conexão com esse jovem e esse jovem deixou de ver significado na escola. É claro que neste momento todos nós estamos vendo esse quadro se agravando, se agravando por conta da pandemia. Nós ainda não temos os dados exatos. Teremos, obviamente, agora no período de rematrícula, até porque nós tivemos recondução automática de muitas dessas crianças para a escola, pelo menos para a lista de estudantes, mas o que não significa que eles estão presentes na escola. Eles não estão presentes. Algumas das razões você colocou aqui, porque a família perdeu o poder de compra, perdeu renda e eles estão ajudando as suas famílias de alguma maneira com atividades laborais, mas não só por isso. Eles também estão deixando a escola porque eles deixaram de ver significado na escola, porque eles deixaram de ter motivação para ir para a escola. Então, eu vejo um projeto de lei como esse apresentado aqui como de extrema importância. Primeiro, por trabalhar a partir de uma perspectiva, que é a perspectiva já trazida em todos os marcos legais que nós temos da nossa educação, da educação integral a partir do momento em que se explicita a necessidade do desenvolvimento socioemocional das nossas crianças. Obviamente, o cognitivo é importante e ele voltará a ser muito importante. Vereadora Marcela, há algum tempo atrás nós dizíamos que a temática do cognitivo era uma temática vencida, porque naturalmente, a partir da universalização da educação e a partir de uma oferta de maior qualidade, nós vínhamos não crescendo. O Brasil, obviamente, tinha um patamar abaixo do que nós esperávamos, mas este patamar vai ser severamente agravado por este período de escolas fechadas no país. E isso significa o seguinte, muitas dessas crianças, muitos desses jovens, eles deixarão de voltar às escolas porque eles se sentem inseguros, porque a sua família perdeu renda e eles não conseguem ter materiais, não conseguem ter roupas. Eu ouvi outro dia, numa pesquisa qualitativa, uma jovem dizendo o seguinte, eu não vou voltar para a escola porque enquanto eu fiquei parada, eu engordei e eu tenho vergonha de voltar para a escola. Então, notem que a gente vai começar a precisar tratar de uma maneira muito mais direta o sócio emocional destas crianças, nós precisamos trabalhar de uma forma muito mais direta a sua motivação para retornar aos bancos das nossas escolas, para fazer parte do processo educacional como cidadãos ativos neste processo. E nós precisamos ainda também trabalhar com eles um processo de comunicação que não seja um processo somente inquisitório. Nós precisamos ter mecanismos, assim como São Paulo tem feito, mecanismos de busca ativa desses nossos estudantes. A estratégia de NUD aqui, ela pode sim ser um caminho muito benéfico para que a gente tenha uma comunicação muito mais acessível para esse jovem para trazê-lo para a escola. E aí, por meio de mecanismos como tecnologia da informação, é possível que a gente consiga trabalhar essa frente. Eu queria aqui destacar que o componente projeto de vida que vocês trazem para o bojo desse projeto de lei, ele é um componente de suma importância, não somente para nós conseguirmos fazer com que o estudante pense no seu futuro para além da escola. Ele é importante para dar significado ao processo educacional, para que o estudante seja protagonista do seu processo educacional, para que ele escolha as atividades que fazem mais sentido a partir da sua trilha de desenvolvimento. Vale lembrar aqui que as nossas redes públicas, vereadora Marcela, elas terão um imenso desafio agora da implementação do novo ensino médio, o que antecipa, de certa forma, o processo de escolha dos nossos estudantes, porque eles terão cinco itinerários formativos para escolherem a partir do segundo ano do ensino médio nas nossas redes. Isso significa que a gente precisa antecipar esse processo de reflexão a respeito do projeto de vida dessas crianças. Porque se antes nós nos sentíamos, de certa forma, desconfortáveis de fazer as nossas escolhas ao final do ensino médio para ir para a universidade, o novo ensino médio, que traz, na minha visão, benefícios tremendos para os nossos estudantes, ele antecipa esse processo de reflexão. Então, daí um componente como o projeto de vida passa a ser mais importante ainda para que esses nossos estudantes consigam encontrar esse significado. Então, de uma maneira bem resumida aqui na minha fala, eu vejo como tremendamente positivo que se tenha um projeto de lei, que tenhamos uma política pública no município de Belo Horizonte que enfrenta a questão do abandono e da evasão escolar a partir de novas estratégias, de novas formas de abordar o problema. O problema do abandono e da evasão no país, eles não são problemas recentes, mas, como já dito aqui, muito agravados pelo contexto que nós estamos vivendo. Então, partir de estratégias, de busca ativa, partir do desenvolvimento socioemocional desse estudante, em que nós consigamos dar maior protagonismo a ele por meio do seu projeto de vida, me parece um conjunto de decisões muito acertadas e temos outros exemplos aqui, algumas das secretarias aqui presentes, parceiras, inclusive do Instituto Ayrton Senna, como São Paulo e Teresina, em que nós temos muito orgulho de ver que programas com este tipo de abordagem traz efeitos muito, muito positivos. Daqui para frente, é importante que essas políticas públicas evoluam para que nós trabalhemos cada vez mais neste campo do volitivo, da motivação do estudante para ir para a escola e para permanecer na escola. É importante porque o cognitivo e o socioemocional são, obviamente, partes deste motor da educação integral, mas, de fato, o que movimenta este mecanismo é a motivação do estudante. Então, cada vez mais, nós precisamos trabalhar empurrando a fronteira da ciência, trazendo as evidências para este processo de interação com o estudante, acerca da sua motivação para permanecer na escola e que nós tenhamos, a partir disso, estratégias administrativas e pedagógicas para garantir a sua permanência nas nossas escolas e que nós consigamos, a partir disso, ter um país melhor, de fato, mais inclusivo e com maior justiça social. Muito obrigada pela sua fala, Roberto. Um caso muito chocante de fatores meio específicos que fazem uma criança, um jovem não quererem voltar para a sala de aula. E a gente sabe que Belo Horizonte hoje não tem esse nível de detalhe e de política pública não é nem focalizada, não é personalizada para atender essa gama de estudantes que, eventualmente, não quer voltar a estudar. Eu vou passar para a nossa próxima convidada, Viviane Pedroso Domingues Cardoso, que é diretora do Departamento de Currículo e de Materiais da Coordenadoria Pedagógica da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, no último ano, realizou uma série de atividades para o combate à evasão, muitas delas incluem essas metodologias que estão sendo discutidas aqui na nossa audiência pública. Eu queria muito que a senhora compartilhasse conosco a experiência da Secretaria com o projeto de vida e como que ele deixa as escolas mais atrativas para os alunos, auxiliando aí no combate à evasão escolar. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde, vereadora. Boa tarde a todos que estão nessa sessão. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite da SEDUC participar e trazer um pouquinho dessa nossa experiência. Eu sou professora da rede estadual e estou na função de diretora do departamento e, neste momento, em substituição do coordenador da Coordenadoria Pedagógica. Como professora, eu fui professora de projeto de vida, então eu tenho essa experiência do contato com o estudante, de perceber individualmente como o componente faz diferença e também agora, nessa função, a gente consegue ver as dimensões dos indicadores de forma mais quantitativa. Então, assim, primeiro eu acho que é importante apontar o compromisso de São Paulo com a implementação da BNCC com o Currículo Paulista e como a gente entendeu que esse processo poderia impactar e agora, com a pandemia, tem esse efeito também de proporcionar uma possibilidade para o estudante e um incentivo para que ele volte à escola. Então, dentro da base, a gente tem, como dentro das premissas, o projeto de vida, o incentivo ao protagonismo estudantil e aí isso se reverteu já desde 2019 aqui no Estado com o processo de incorporar, não só de modo transversal, mas enquanto componente. Então, em 2020, foi um ano bastante atípico para a gente implementar a política pública, então a gente não consegue ainda dimensionar alguns dados, a gente tem algumas percepções, mas ainda faltam alguns indicadores mais concretos, mas o fato é que a gente implementou o Inova Educação, que foi a inserção de três novos componentes na nossa matriz curricular nos anos finais e em Seno Médio. Dentro desses componentes estão as eletivas, que é um processo também que auxilia, como foi falado, do itinerário formativo. Então, além da tomada de decisão, desenvolvimento das socioemocionais que a gente desenvolve dentro de projeto de vida, a gente tem a eletiva que é um momento que oportuniza também esse tipo de escolha. Então, a gente tem as eletivas, tecnologia e inovação e projeto de vida, anos finais e em Seno Médio. E a partir do ano que vem, a gente introduz projeto de convivência para os anos iniciais. Então, a gente percebeu que o impacto do desenvolvimento das socioemocionais para os anos finais e em Seno Médio foi, de fato, muito importante, ainda mais nesse processo de pandemia e que a gente precisava trazer esse componente de uma forma, claro, que de acordo com a faixa etária dos estudantes para os anos iniciais. Então, a gente tem essa extensão do Inova Educação para os anos iniciais e aí, ao invés de eletivas, a gente trouxe língua inglesa, tecnologia e inovação permanece e ao invés de projeto de vida, a gente traz o projeto de convivência, que vai desenvolver as socioemocionais, mas do ponto de vista mais coletivo nesse momento. Bom, dito isso, então, a gente tem tomado algumas... A gente já tinha experiência do projeto de vida com as escolas de ensino integral, onde eu fui professora, desde 2012. Então, os relatos de boas práticas deste componente, eles já vinham a longa data. O que a gente percebe nessas... O que a gente percebia nessas escolas? O engajamento do estudante, a possibilidade de escolha. Então, é muito triste a gente dizer isso, mas assim, a criança que está principalmente em situação de vulnerabilidade, muitas vezes ela não se permite sonhar. E a estrutura da escola, muitas vezes, também limita a potencialidade desse sonho da criança. Quando você institui o projeto de vida, você permite esse espaço em que a criança traz à tona toda essa sua vontade, o seu sonho, e você começa a orientá-la no sentido de que é possível em orientar o professor, em estimular esse sonho, em estimular, em criar estratégias para que, de fato, essa criança consiga. E todos os componentes começam a sentir esse engajamento da criança no projeto de vida. Então, quando essa criança, ela entende, esse adolescente entende que é possível realizar o seu sonho, os outros componentes, aquela fragilidade em matemática, aquela fragilidade em história, acaba se revertendo e tudo faz sentido no impulsionamento desse sonho. Então, basicamente é isso, você traz um sentido para a escola, você traz um sentido para a permanência desse jovem, dessa criança. E aí, como que a gente tem estruturado? Nós temos materiais. Então, antes, já na PEI, a gente tinha um material, um material mais simples, que dava conta de algumas coisas, mas que ele era um único fascículo para o ensino fundamental inteiro e um outro para o ensino médio. Quando a gente trouxe o componente para todas as escolas, essa universalização do projeto de vida, uma das preocupações foi construir as diretrizes de projetos de vida e também os materiais que dessem o suporte à implementação. Porque a gente entende o seguinte, que a implementação, ela precisa, de fato, ter um suporte pedagógico para orientar esse professor, para que ele se sinta apoiado nesse processo. E, ao mesmo tempo, você traz uma frequência em que a criança vai pensando e vai desenvolvendo o seu projeto de vida. Então, você tem o material e é orientado que ela tenha o diário, que ela desenvolva o diário de bordo neste caminho. Perfeito. O nosso material, então, hoje, a gente tem materiais específicos do sexto ano, do sétimo, do oitavo, do nono, do ensino médio. Para cada ano, a gente tem um material específico que é feito pensando para a faixa etária do estudante, que é feito pensando nos desafios do estudante. Esse material foi construído em parceria com o Instituto Ayrton Senna. Em 2019, a gente já fez uma comissão com o PCNPs, com o pessoal do Instituto Ayrton Senna, com os técnicos curriculares aqui da Secretaria da Educação, com o pessoal de formação. E, a partir desse grupo de trabalho, desenvolvemos as diretrizes que culminaram depois nos materiais. Acho que, basicamente, é isso. Não sei, tem alguma pergunta específica, vereadora? Não, acho que a minha pergunta vai ser mais de governança, que eu acho que faz total diferença quando, não só o gestor máximo ali, o governador, o prefeito e o secretariado estão alinhados no mesmo objetivo, para que você, até como servidora efetiva, também sou aqui do Estado, para que a política pública funcione. Eu queria entender, até da parte simbólica do tipo que foi feito em São Paulo, para que a política pegasse, se tornasse uma agenda mesmo do governo do Estado. A gente tem um planejamento estratégico da Secretaria da Educação, em que a gente tem algumas missões e valores, a respeito dos nossos objetivos, em relação ao que a gente espera dos estudantes, em ofertar a aprendizagem dos estudantes. Então, dentre esses aspectos, a nossa missão é garantir que todos os estudantes tenham a aprendizagem de excelência na idade certa. E aí, quais são os elementos que a gente vai subsidiar para que isso aconteça? Então, como a gente fez todo esse modelo de planejamento estratégico da Secretaria, a gente trouxe o Inova Educação como uma potencialidade dessa missão, de conseguir essa missão. Todas as nossas ações, elas têm o eixo do currículo. Então, a gente tem alinhado muito os materiais, a parte de gestão pedagógica, as nossas avaliações. Todas essas ações, elas são bastante juntas mesmo. Então, quando, por exemplo, a gente entrou na pandemia, do nada a gente teve que estruturar o Centro de Mídias de São Paulo. O projeto de vida estava lá como um dos componentes em que a gente tinha que veicular. Então, todas as nossas ações, a gente tem pensado como um entrelaçamento mesmo, né? Então, diante da missão de proporcionar aos estudantes que tenham uma escola de excelência, todo esse movimento de ampliação das escolas de ensino integral, eu não sei se vocês acompanharam, a gente, quando a gestão chegou, tinha 300 e poucas escolas de ensino integral. Hoje, a gente tem mais de 2 mil para o ano que vem. A gente tem quase 2.500 escolas. E o projeto de vida é um dos carro-chefes, né? Escola de ensino integral do modelo que a gente tem aqui em São Paulo. É o nosso eixo central, é o projeto de vida do estudante. Então, esse entrelaçamento das ações, a gente consegue com que de fato aconteça. E o que garante a permanência da política pública quando a gente pensa que é sempre muito arriscado, né? Muda de gestão e etc. Como que a gente consegue fazer a permanência da política pública? Eu acho que é a soma das diferentes ações. Então, primeiro, você transformar, de fato, num componente dentro da matriz, porque a partir do momento que a gente inseriu dentro do componente, a gente tem uma criação de cultura universal desse componente. Então, como tirar depois, né? Que todos esses estudantes tiveram acesso a esse componente de projeto de vida. Tiveram acesso aos materiais pensados, né? Para esse protagonismo todo, para essa tomada de decisão. Como que você tira isso? Quer dizer, é muito complexo. Então, de fato, quando a gente cria todas essas escalas, né? Em que a gente entende que, bom, a gente tem um eixo, a gente tem uma missão. A partir disso, todas as nossas ações da secretaria vão culminar para que isso se realize, né? Fica muito difícil porque você criou uma cultura na rede. Então, você não tem mais 50 mil crianças que tiveram acesso ao componente. Você tem 3 milhões e meio. Então, essa projeção vai ampliando o impacto da política pública e, por outro lado, a própria rede, a própria sociedade começa a cobrar também para que continue a política pública e que ela melhore, que ela, de fato, dê os bons frutos de que ela se propõe. Excelente. Muito bacana o case de vocês. Depois, agradeço ao pessoal da secretaria por ter aceitado o convite e desejo até melhoras ao nosso convidado que hoje não pôs estar presente com a gente. Bom, vou para o nosso último convidado que é o Clayton Halley do Santos Nunes, secretário executivo de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Terezina. Queria que o senhor falasse sobre esse destaque que a cidade de Terezina tem tido nos últimos anos como uma das melhores cidades em termos de qualidade da educação no ensino básico do país. E, durante esse período da pandemia, a gente sabe que todas as redes estão aptas a sofrerem evadão, a sofrerem abandono. E eu queria escutar a perspectiva de uma rede que conseguiu notas melhores que as de Belo Horizonte e, em especial, sobre como vocês estão combatendo a evasão. E, quando eu falo notas melhores é no IDEB, com a última avaliação que a gente tem da prova para fazer esse comparativo. Você tem seus minutos. Clayton, obrigada. Boa tarde, vereadora Marcela. Boa tarde, Roberto, Viviane, a todos os demais presentes. Boa tarde em nome do nosso secretário, professor Noga Cardoso. E, quando a gente fala da rede municipal de ensino de Terezinha, não tem como não falar de destaque. E, também, não tem como não falar de preocupações. Por quê? Nós estamos em ano de prova SAEB, um ano bem significativo para nós por todas as sequências de notas que nós temos alcançado nessa avaliação. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos como deixar de lado essa preocupação que foi colocada pela vereadora e pelos demais participantes. Como agir diante de todo um cenário problemático como que nós estamos vivendo. Nesse momento, a rede de Terezinha, como o Roberto colocou, nós temos parcerias bem significativas com o Instituto Roberto, desculpe, com o Sena. E, dentre essas parcerias, por meio de outras instituições ligadas também ao Instituto, nós tivemos projetos como o Diálogos Sócio-Emocionais desenvolvidos em nossas escolas, com nossos professores, algo que, de certa forma, poderíamos dizer que já previa o cenário que a gente vive atualmente. Como lidar com toda essa situação, o temor das famílias, as dificuldades até do acesso a meios tecnológicos. Então, dessa forma, os diálogos já serviram para que nossas equipes de profissionais estivessem, de certa forma, preparados um pouco para esse cenário tão problemático que nós estamos vivendo. Então, foi um primeiro ponto que nos auxiliou bastante nisso. Um outro ponto se assemelha muito ao que a Viviane colocou em relação ao projeto de vida. Nas nossas escolas de tempo integral, nós já temos o desenvolvimento de uma disciplina chamada de protagonismo juvenil e projeto de vida, onde os alunos trabalham juntamente com a equipe de professores que passam por um processo de formação para lidar com toda essa situação. Então, dessa forma, a gente consegue amenizar muito esse cenário do ponto de vista psicológico da problemática que nós estamos vivendo atualmente. Um outro ponto significativo está relacionado à questão da evasão, que a pandemia nos trouxe situações bastante problemáticas. E aqui, na nossa rede municipal, nós desenvolvemos um projeto chamado a Escola Taon, onde nós temos um projeto de busca ativa, essa busca ativa constante em relação ao nosso número de alunos. Teresina não tem uma rede tão robusta como o estado de São Paulo. Nós temos hoje algo em torno de 92 mil alunos, um pouco mais que isso, distribuídos aí na educação infantil, ensino fundamental e também na educação de jovens e adultos. E quando nós fazemos essa análise, nós temos uma porcentagem muito baixa de alunos evadidos. E essa evasão, de certa forma, nós podemos destacar que ela está em constante processo de busca. Essa busca ativa, ela vem ocorrendo de forma bem significativa. E como se dá esse processo? Num primeiro momento, ela começa lá na escola, onde a gestão escolar, por meio de toda a equipe, vai em busca desse aluno, buscando trazer de volta para a realidade escolar. Quando isso não é possível, isso é encaminhado para nós aqui na secretaria, onde nós temos uma equipe dedicada para essa finalidade, que é a nossa gerência de assistência ao educando. A gerência, ela faz a busca por meio, primeiro, de um contato telefônico. Quando isso não é possível, se faz a busca em logo, ou seja, vai-se até o último endereço registrado da criança. E aí, quando isso não se concretiza, não se consegue de fato localizar essa criança, nós acionamos os órgãos competentes, no caso, o conselho tutelar. Tudo isso buscando garantir de certa forma que essa criança esteja presente, que esse estudante esteja presente no ambiente escolar e não perca ao longo de todo esse processo a sua evolução. Porque a gente sabe que um mês, dois, a criança afastada da escola, ela traz resultados muito negativos ao longo do processo. Então, a rede municipal tem buscado desse modo garantir toda essa busca ativa. E aí, ao trazer o aluno, às vezes, as dificuldades de acesso, como a gente sabe, no fim das contas, no período de pandemia, nós tivemos que aderir ao modelo remoto, nós terminamos dinamizando todos os processos de busca de atendimento por meio de plataformas digitais, mas em muitos casos o estudante não tem acesso à tecnologia, à internet para conseguir acessar a nossa plataforma. Então, quando isso não é possível, é disponibilizado aulas que são veiculadas por canais abertos de TV. Além disso, nós temos a entrega de material impresso e nesse cenário de retorno, agora de forma híbrida, nós temos também o atendimento periódico àqueles alunos que têm maior dificuldade nas escolas, quando não o atendimento já é corrido ao longo da semana. Então, são várias medidas que nós terminamos desenvolvendo e hoje, quando nós olhamos para uma rede de 92 mil alunos, nós temos algo em torno de 800 alunos que nós podemos considerar de certa forma como ainda não localizados, mas em um processo de busca constante, nós observamos que ainda temos desafios, mas que as medidas que têm sido adotadas, elas têm tido um reflexo bem positivo em relação aos nossos alunos e a redução da evasão escolar. então, essa é a nossa rede, acredito que Teresina, quando nós falamos de preocupação com a vida educacional, você vê isso em todos os espaços. As famílias procuram buscar as escolas, buscando identificar o que está acontecendo e quando são procuradas pela secretaria, pelas próprias escolas também, elas demonstram uma preocupação. então, quando nós falamos de provas, Saeb, de bons resultados, isso não é resultado só da rede, mas da cidade, do município, como um todo, que é algo que já se tornou corriqueiro, que está no nosso dia a dia. Então, a gente tem muito prazer em falar dos resultados de Teresina e até nesse momento em relação ao resultado da busca ativa que nós temos realizado. Legal, Cleito, eu queria tirar uma dúvida, você que está em âmbito municipal, a gente sabe da dificuldade até orçamentária, de treinamento dos professores e de capacitação para todo esse processo, tanto a implementação da disciplina, do projeto de vida, quanto para comprarem a ideia mesmo, de uma política porque é como o NAD, ou então que busque fazer esse debate mais holístico ali também da perspectiva de carreira e acadêmica desse aluno. Eu queria entender como que vocês fizeram essa guinada, como é que foi esse processo de treinamento, como que a rede recebeu e também uma outra dúvida que aí eu acho que a Viviane também pode ficar à vontade para responder, se isso acarretou em custos adicionais ou se vocês conseguiram fazer com o que vocês já tinham na mão na secretaria em termos de capital humano e disponibilizar espaços e outros recursos que a gente sabe podem ser necessários para essas políticas públicas. Bem, em relação à rede de Teresina, esse processo de formação continuada, ele já é algo que vem desde 2010, uma parceria inicial juntamente com o Instituto Ayrton Senna e outras fundações, onde a gente conseguiu criar um centro de formação. Então, isso inicialmente para outras áreas de conhecimento e aí, com o estabelecimento das nossas escolas de tempo integral, que é por onde começa esse ideal de núcleo diversificado com disciplinas como protagonismo juvenil, dentro dos nossos professores, por uma busca de perfis, a gente encontrou aqueles que se adequavam à realidade daquilo que a gente queria que fosse desenvolvido e dentro desse mesmo grupo a gente começou a estabelecer aqueles profissionais que teriam o perfil para formadores. Então, nós temos um cenário que tem a parceria externa, mas que dentro da nossa própria rede nós conseguimos toda essa situação. Então, nós não tivemos custos significativos até porque nós não tivemos que fazer novas contratações, o que nós temos é oriundo da nossa própria rede. Legal. Então, porque isso é ainda mais fácil, né, da gente conseguir implementar aqui na cidade, quando tem essa barreira aí orçamentária. Viviane, você ia complementar? Nós fizemos mais ou menos a mesma coisa, né, a gente já tem uma escola de formação em que a gente fez essa trilha, né, formativa e condicionou num primeiro momento a atribuição dos nossos professores, tanto os efetivos quanto os contratados, né, que a gente chama aqui de categoria O. então a gente usou a própria, a nossa própria rede mesmo, né, também da mesma forma que Teresina. Eu não consigo te precisar o quanto que isso custou, né, a mais, porque como a gente ampliou, trouxe pra matriz curricular e ampliou o número de aulas, eu não sei te precisar, mas eu me comprometo a te passar depois os custos dessa ampliação. a gente mudou a matriz, trouxe uma carga horária maior, a gente reduziu o tempo de aula, antes eram 50 minutos e aí a gente trouxe 45, mas não sei te precisar em valores, mas me comprometo a te passar depois. Combinado. Roberto, quer trazer algum outro case de implementação? Não, vereador, eu só queria reforçar aqui um pouco os pontos trazidos pelos meus colegas, pelo Cleiton, pela Viviane, né, e trabalhar um pouco essa questão da sustentação da política pública. Eu não sei se você notou, mas nos dois casos, seja pela EFAP em São Paulo, seja pelo processo de formação de formadores citado aqui pelo professor Cleiton, nós estamos falando de fato de uma sustentação da política pública no nível técnico para que a gente tenha de fato multiplicadores de uma abordagem como essa dando sustentação no longo prazo pelo trabalho a partir de evidências, de observação em sala de aula, de observação e adaptação desses instrumentos à realidade de cada uma das redes. Então, ao se tratar de política pública aqui, a gente precisa pensar em todos os componentes da política pública, no planejamento, na governança dessa política pública, na sustentação do ponto de vista de pessoal e no trabalho com evidências que são fontes importantes do sucesso desses casos apresentados aqui. E eu queria reforçar também que o município de Belo Horizonte obviamente pode recorrer para além dessa rede de diversos parceiros, secretarias que têm essas experiências, a própria Undime tem trabalhado junto com o Instituto Ayrton Senna, junto com o Concede também em parceria, para se levar a esse tipo de abordagem de desenvolvimento socioemocional e de projeto de vida para as escolas. Então, existem mecanismos, na minha visão, mecanismos de custo relativamente baixo a partir do momento em que você tem uma política desenhada, a vontade do gestor em colocá-la em prática, e isso, tanto no caso de Teresina, anote aqui o que o professor Clayton coloca, você alcançou resultados relevantes em IDEB aqui a partir de um trabalho de mais de década. Existe uma construção muito sólida feita a partir tanto do nível político quanto do nível técnico da secretaria e é importante que Belo Horizonte observe isso também. Aproveito, vereadora Marcela, para agradecer pelo convite, mas infelizmente dizer que eu tenho que me retirar do encontro aqui, mas ficar absolutamente à disposição caso qualquer um dos participantes tenha aí questões para trazer e no que nós do Instituto Ayrton Senna pudermos ajudar e estamos à disposição. Excelente, nós também já vamos caminhando aqui para o final, queria abrir a palavra para as minhas colegas e para o meu colega vereador, colegas aí de comissão, vereadora Flávia Borgia, vereadora professora Marlis, se quiserem fazer alguma consideração, senão eu já me dou por satisfeita aqui com essa audiência que foi extremamente rica. Bom, Marli abriu a câmera, agora vai abrir o áudio. Está muda ainda, está muda ainda, Marli. Pronto. Boa tarde, pessoal. Olha, foi uma audiência pública muito boa, porque tudo aquilo que faz com que a gente possa aprender cada dia a mais é muito interessante. Teve um convidado que falou que o abandono da evasão, a gente sabe que não são problemas recentes, só que nós tivemos um grande problema que foi a pandemia. Então, o que acontece? Os nossos alunos que nós ensinávamos ali naquele contexto da sala de aula, eles perderam esse momento que eles tinham dentro da escola. Eles ficaram em casa e surgiu a necessidade do trabalho. E parece que depois que esses alunos conhecem como é trabalhar, como é ser remunerado para trazer uma ajuda para a família, a satisfação que eles têm que era de aprender passa a ser de trabalhar. Então, infelizmente, eles começam a trabalhar muito, porque é uma coisa natural do ser humano, a gente trabalha e se trabalha naquilo que gosta, a gente recebe, a gente consegue fazer tudo aquilo que a gente tem vontade para a gente, para a família, e aí vai trabalhando mais, mais, como todos nós. Chega a noite, gente, quem quer estudar? Quem quer trabalhar? Né? Então, eu acho, Marcelo, eu até estudei os dois temas, que eram novidade para mim, e como nós sempre fizemos, eu acho que nós agora vamos ter que ter uma didática de incentivo, de empurrar, é um empurrão que nós temos que dar para os nossos alunos de todas as idades, de todas as idades. Olha só, pessoal, vocês não vão acreditar, eu hoje visitei uma creche, uma visita cordial, e aí a diretora, ela também super envolvida na educação como nós todos aqui, ela falou que sabe qual é o maior problema dela? Que a creche recebe as crianças de manhã e que na hora que elas vão alimentar, elas não querem comer a comida que é oferecida, por quê? Ela descobriu, por ela, ela está chamando as famílias, então, os pais falam assim, uai, mas o meu filho tomou três iogurtes, tomou uma mamadeira, ele não está com fome, não, gente, eles esqueceram a mastigação, olha, que coisa simples, simples, mas nós, educadores, é que incentivamos, que fazemos, porque as famílias não estão mais fazendo aquilo que faziam antigamente, gente, essa pandemia deixou, tudo muito mais sério, sinceramente, eu estou aí escutando sobre férias, 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 mas, olha, não está na hora de férias, sabe, está na hora de abraçar esses alunos, trazer esses alunos de volta para a escola e a gente, tudo que nós sempre demos, reatraso do prejuízo, porque o prejuízo está muito grande, então, eu achei essa audiência pública muito boa, parabéns, Marcela Trópia, pela sua brilhante ideia, você jovem, uma pessoa que se envolve muito com a educação, dando exemplo, viu, dando exemplo para muitas pessoas que dizem estar importando com a educação, cadê a nossa convidada de sempre? Não teve resposta, não? Não teve um me perdoa, peguei covid, cadê ela? Não tem jeito, não tem jeito a educação caminhar, se nós não temos nem a secretária da educação batalhando esse processo de volta, nos apoiando, não tem jeito, então, vamos lá, gente, terça-feira visita técnica, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos trazer os alunos de volta, parabéns, Marcela Trópia, boa tarde, pessoal, muito obrigada. Obrigada, Marli, terça nós estamos lá na visita técnica, mais uma. A vereadora Flávia abriu a câmera, quiser fazer as procurações. Só para parabenizar, Marcela, como sempre, altíssima, né, a qualidade, nível aqui do debate, da audiência, estou aqui como aprendiz, né, desse processo todo, ainda impactada pela audiência que nós tivemos hoje de manhã na nossa CPI dos gastos do Covid, onde nós pudemos comprovar que Belo Horizonte não gastou, né, o que deveria ter sido gasto em educação, não incentivou o retorno às aulas, considerava cada hora aí um parâmetro diferente, quando, né, estavam quase sendo atingidos os parâmetros, esperados, aí mudava a regra do jogo, né, como quem muda é o dono da bola, né, toma a bola e agora é diferente, então, eu realmente estou muito impactada pelo que eu ouvi hoje de manhã, que Belo Horizonte não investiu um real sequer na compra de um respirador para manter, né, ocupar a taxa dos leitos e possibilitar, principalmente, a volta às aulas, que foi a última coisa que aconteceu nessa cidade. Então, nós temos aí, uma, realmente, um caminho muito grande, recuperar aí da nossa educação e lamentar mais uma vez a falta da nossa secretária, bem disse, a nossa professora Marli, ela veio ontem na nossa CPI, ainda deve estar sobre os impactos das perguntas que nós fizemos e que não foram respondidas. Mas eu quero te agradecer, viu, Marcela, pelo seu brilhantismo, sempre por enriquecer demais a nossa comissão aí com assuntos tão relevantes e necessários e urgentes. Obrigada. Muito obrigada, Flávia. para só título de informação, acho que os nossos convidados não sabem, mas a média do Brasil no fechamento das escolas foi de pouco mais de 290 dias e em BH a gente passou de 400. Então, realmente, nós temos um contexto muito grave, o retorno total aconteceu há poucas semanas atrás, então, a gente sequer teve educação infantil voltando, que era uma zona de maior segurança, em função da contaminação ser mais baixa, isso foi acontecer para o final de abril desse ano, então, realmente, os alunos ficaram sem ensino remoto, ficaram sem aulas presenciais, cada diretor e cada professor puxou a sua forma de manter o contato com os alunos e, claro, que isso não teve um planejamento ali, isso não teve uma linha pedagógica clara, foram só atividades e um monitoramento para esse aluno não perder o vínculo, mas não foi aprendido nada no ano passado e isso é o que a gente viu nas listas técnicas também, que a gente fez, apesar das escolas estarem em boa parte prontas, o retorno, a decisão, por isso eu perguntei de vontade política, Viviane, não foi pauta, educação não foi pauta aqui na cidade, infelizmente, por várias e várias coletivas que o prefeito deu, sequer citou o tema, enfim, por isso a nossa até indignação nas falas aqui quando a gente trata do assunto. Pessoal, queria muito agradecer a presença de vocês, agradecer também o Roberto que já se despediu, reforçar aqui quanto que a parceria com entidades do terceiro setor, com o setor privado foram fundamentais para que a rede pública pudesse abrir os seus horizontes, pudesse trazer ideias novas de políticas públicas e eu acho que essa oxigenação seria muito bem-vinda em Belo Horizonte, a secretária Ângela perdeu a oportunidade de conhecer aqui o Roberto que a gente podia fazer a ponte com ele para trazer as... Mas a gente está aqui trazendo essa falta, levantando esse debate, temos esperança que nos próximos anos a gente possa conseguir estabelecer parcerias com o Instituto Ayrton Senna, com a Fundação Lema, que foi outra convidada nossa aqui de outras audiências, com voz pela educação, enfim, tem muita gente legal pensando a educação no Brasil, além da prática ali da rede, que é muito pesada, que é muito maçante, que a gente sabe que é consumida muitas vezes por um trabalho burocrático que impede que o setor público se oxigene, então essas pílulas aí, essas iniciativas são super importantes. Queria agradecer a todos vocês e às 14 horas e 9 minutos eu declaro encerrada aqui a nossa 36ª reunião da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo e agradecer novamente os nossos convidados por toparem o convite e pelas falas tão esclarecedoras. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho